Bom dia, galera! Tudo bom? Não reparem a cara feia, porque eu acabei de acordar. Na verdade, eu já acordei, já tomei banho, já arrumei minhas coisas. Eu tô indo pra São Paulo, na CNB, né? A Conferência Nacional de Blogueiras. E eu resolvi gravar um vlog pra vocês. E vou começar aqui com o meu apelido. Meu gostoso. Olha! Olha como ele ri pra tudo. Olha! Né, meu amor? É a primeira vez que eu viajo. Assim, eu vou hoje e volto hoje. Mas o meu coração tá apertado. Porque por mais que eu saia, às vezes deixei ele com meu marido algumas horas, você saber que vai viajar. Enfim, é a primeira vez que eu vou ficar muito distante dele. E o meu coração tá apertado. Então eu tô agarrando ele aqui um pouquinho. Eu nem era pra estar com ele, era pra estar com o meu marido lá na cama. Só que eu vou fazer ele minar. E pra aproveitar os minutinhos que eu tenho com ele ainda. Ainda tem que fazer o meu cabelo. São 8h10 e o táxi vai passar aqui 8h30. Então eu vou colocar ali pra menar e vou fazer um pouquinho do meu cabelo, assim, uns cachinhos na ponta. E eu vou me maquiar quando chega lá no hotel. Então eu liguei mesmo pra começar o vlog aqui. E vou me adiantar, já comi correndo. E vou aqui, ó. Vou agarrar o gostoso. Aqui, meu gostoso de mamãe. Quem é? Quem é o gostoso da mamãe? Quem é o gostoso da mamãe? Fala. Beijo. Gente, já tô no aeroporto. Olha que vista linda. Só no Rio de Janeiro mesmo. E já tô embarcando pra Santa. E daqui a pouco tô lá. Lins testes. Beijo. Gente, acabei de chegar aqui no hotel. Eu vou direto pro quarto da Eflin pra me arrumar. Vou perguntar aqui se eu posso subir direto. Eu posso subir direto? Eu vou pro quarto 2212. E foi no mesmo lugar que teve a conferência aqui no ano passado. E eu vou mostrar pra vocês. E quem tá aqui embaixo? Saldati! Tá aqui voando enquanto a Eflin tá se arrumando lá em cima. E ela vai lá embaixo e foda com estudo. E aí, a gata paderna. Tipo, marido de blogueira é isso aí. Agora eu vou subir pra contar com ela. Eflin vai sentindo. Vê esse quarto. Não, deixa que eu vou falar. Você viu o teu quarto? É... Aqui. Fala. Fala. Ah, agora eu tenho uma câmera. Que legal! Deixa eu falar. Vê esse quarto? É tão bonita, minha vida. Meu Deus do céu. A minha tá tão chica, amiga. Tô com saudade, amiga. Poxa. Sua pata, sua pata, cai que não vai me ver. Tem que esmagar a ela, porque ela não me abraça, ela tem medo de não abraçar os outros. É ela? É, vou falar. É assim. Não, como um Zizi que falou. É, ela é assim. Vou falar uma coisa. O Diego tá falando de tu, que ele falou de manhã, tudo da raca. Ai, eu queria dar uma merda. Eu queria dar uma merda. Eu queria dar uma merda. É teu voz? É, é o momento de ser pensado. Você vai ficar bom, cagado, como a minha amiga vai me dizer isso, eu não sei. Não, estou gravando, vou começar a gravar. Agora vamos arrumar, porque é foda. Podemos nos atrasar. Tchau. Ah, estamos prontas. Ah, ela já estava pronta, não vale. Fiquei pronta. E Diego aqui, que vai ser nosso... Na verdade, vou roubar o cameraman, porque eu não tenho. Vou cobrar, tá? Só pra te avisar. É preciso tirar foto de look do Tuey. E a gente vai descer agora, porque eles me esperaram aqui pra me arrumar. Aí, olha, vou mostrar pra vocês. Ah, eu arrumei rápido, ó. Uma saia midi, que é mais midi dos anos 60, rodada, anos... Anos 15 anos, eu sou velha. Adoro saia midi, já falei pra vocês. É bom que esconde... É maravilhosa essa saia, porque esconde a minha perna fina, é flácida, que dá depois da gravidez. Mas é verdade. E a gente vai descer. Vou mostrar lá embaixo pra vocês. Gente, olha só quem está aqui. Oi, Tuka. Oi, Tete. O Gui, namorado da Tuka. E a gente está aqui esperando pra entrar, ou sei lá o quê. Vai dar mais tarde. Bem mais tarde. E aí o pessoal já está, tem o pessoal lá dando uma palestrinha, a Andresa, a Laila, enfim, o pessoal. E depois, quando eles chegarem, eu mostro pra vocês. E olha só, se vocês... Gente, eu gravei vlog no ano passado e não postei. Acho que eu vou postar tudo misturado esse ano. Eu vou postar os dois vlogs, porque eu falei assim, quem viu o vlog do ano passado, eu gravei tudinho. Gravei no carro, chegando no Rio, e eu não postei. Postou sim. Não postei do vlog do CNB. Tu chega no quarto, se arrumando. Mas eu não postei. É que eu... Você... Não postei. Eu não postei, mas eu gravei. E de repente eu posto. Vamos ver. Beijo. Gente, já chegou o pessoal aqui. Deixa eu só mostrar. Olha! Que adoro o look. Abafado. E é tudo que eu já mostrei pra vocês, né? Então, tem o pessoal aqui, já. Depois eu mostro com calma. Já está o maior falatório. Mas a Cá vai embora agora, eu queria mostrar pra vocês que ela está aqui. Ela já falou com o pessoal aqui no CNB. Enfim, aí estou esperando a Andresa, que também está lá dentro, falando com o pessoal. Tem a Laila. Então, tem bastante gente bacana pra mostrar pra vocês, tá? Gente, olha que a gente chegou aqui. Deixa eu matar a minha saudade. Não. Vou beijar. Tá de chuar. Tá de chuar. Tá de chuar. É, Andresa. Tá de chuar. Que saudade. Que delícia. Caraca, meu chão. Gente, tem coisa mais gostosa do que... Assim, foi o que eu falei. É ruim o coração ficar apertado e deixar o bebê em casa, mas é tão gostoso. Ai, eu gosto. A gente ama, a gente ama. É distância, a gente ama. Mas é sério, eu gosto. Eu adoro ficar vendo o pessoal. Olha a Laila, cadê a minha. Laila, vem aqui. Tem que dar um oi, Lá. Nem parece que o Mano Rico é a maior vez, essa vaca. Eu juro. Gente, cuspira. Eu juro que eu vou visitar a Rafa. Juro. O bebê dela. Ela foi na maternidade. Procura maternidade, tá, gente? Foi a primeira a conhecer. É. Não foi, Lu? Eu adoro essas duas aqui. Liguei pra vocês, porque elas estavam lá dentro, conversando lá, pra fazer uma palestra. Tira tanta foto, né? Nossa, gente. Mara, maravilha. E apertando ele, nos empores, já. E os sapatilhos, gente. Lamu, tá lá, lá embaixo. Beijo. Gente, a gente vai entrar agora, olha só como é que tá isso aqui. Tá cheia, a gente vai entrar agora. Tô ansiosa pra ver todo mundo. Tá bem cheio lá dentro, tem mais de 400 meninas. Pode entrar, é vlog, a gente filma e filma. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Eu sou de você. Eu vou falar, então. Deu saco? Meu saco? Tudo bom? Eu sou de você. Tira pra mim com o ouro aqui, gente. Ai, merda, tem que o ouro aqui. Tira, tira, amor. Tira, tira. Tá lindo, lindo. Meu papo levantado, gravando forte. Tá todo mundo falando aqui. Agora minha vez. Agora tá bom? A cada vez. Obrigado. Tira, menina. Vai logo pra mim. Agora fica foto. Agora fica a minha. Agora fica a minha. Obrigado. Obrigado. Saradão. 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 Obrigada, rata. Obrigada. Ai, obrigada. Ai, ela tá capaz. Ai, obrigada. A gente volta. Tá bom? Agora vai ser de novo. Tá bom, já. Tá bom. Tá bom. Vai tirando aí. É no meio só que é pra ficar? É no meio. Tá bom. Vai ficar embaixo. Dá oi. Dá oi pro meu vlog. Oi, galera. Todas lindas. Todas lindas. Poderosas. Vai! Ai, deixa eu tirar a porta. Liza! ...de fazer isso, de fazer aquilo, vai acordando seu filho. Gente, é uma coisa que me dá prazer, né? Uma pessoa vai pra academia porque sente prazer ir pra academia. Eu gosto de ficar no frente do computador fazendo post, entendeu? Então, é o que eu... é, cada um é o seu cada um. É o que eu gosto de fazer. Então, assim, dificuldade, dificuldade é mais isso, você acordar um pouco desanimada, querer desistir porque acontece, sabe? Ai, ninguém me vê, porque aquele fulano ali fez isso e aquele fulano lá é melhor que... Não! Como todo mundo disse, cada um tem o seu público. Por mais que você tenha dez leitores, você tem dez leitores que gostam do seu trabalho. Então, faça o melhor pra aqueles dez leitores que aí você vai ter o sucesso. Gente, acabei de desembarcar aqui no Rio, no Santos Dumont. Já liguei pra casa pra ver, pra avisar que cheguei. E... Tô louca pra agarrar meu lindo. Tô muito cansada, vim dormindo o voo todo. Gente, meu peito tá mega cheio. Mega cheio... de leite. desesperada pra... pra... tirar esse leite aqui. Meu peito tá muito duro, muito duro. Horrível. Já acabei levando bombinha pra São Paulo. Tô louca pra chegar em casa também, pra tirar esse leite. E... Enfim, acho que vai sair tipo um litro da vaca leiteira aqui. Então, quando eu chegar em casa, vou ver se eu filmo, se eu lembrar assim, porque eu vou agarrar muito o meu amor. E quero dizer que foi incrível no CNB mais uma vez. Eu quero agradecer a todos que tiveram presente. É... Como sempre foi ocorrido. Então... Mas assim, foi incrível rever as blogueiras... Os blogueiros, né? Porque tem o Lu, que eu tanto adoro. E esse tipo de evento, assim, é sempre muito bom. Porque a gente marca saudade e tal. E mais uma vez foi muito bom, assim. Foi muito legal, muito bacana. O bate-papo foi super interessante. Tiveram várias perguntas legais, sabe? Espero que as meninas que estiveram lá... Espero que elas tenham gostado. Então é isso. Depois eu volto. Oi, gente! Desculpa, eu acabei não gravando pra vocês. Eu cheguei em casa e vim direto pro colo do Davi. Na verdade, ele veio pro meu colo. E eu acabei dando mamar. E, enfim, eu acabei ficando com ele. Aí eu vim tomar meu banho. Fui comer com o marido. E eu tava muito cansada. Acabei deitando com o Davi. Acabei nem ligando a câmera pra vocês. Mas já tá tarde. Ele tá aqui no colinho. Acabou de mamar. E acabou de trocar a fralda. Já devem ser uma hora da manhã. E eu liguei a câmera aqui. Falei, gente, não finalizei o vlog. Não sei se ficou bom ou não. Acho que eu gravei bem menos do que eu devia ter gravado. Mas é correria mesmo. A gente acaba esquecendo. Mas eu espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez foi um prazer levar vocês comigo. Espero que vocês curtam mesmo. Foi rápido. Mas deu pra ver mais ou menos como é que foi o meu dia. E essa correria sim. Porque é bacana isso. É a realidade. É como se vocês estivessem presente. Vivenciando cada momento. Eu espero que vocês curtam. E é isso. Um super grande beijo. Mais uma vez eu quero agradecer. Eu tô aqui. De um lado pro outro. Eu falei que mãe. Eu vou fazer uma série. Ser mãe é. Porque ser mãe é a gente ficar de um lado pro outro. Quando a gente não tá nem segurando o filho. Enfim. Manias. Que a gente acaba pegando. Então eu espero. Eu agradeço mais uma vez ao CNB. Pelo convite. Por mais esse ano. Fiquei muito feliz em ter visto várias meninas por lá. Pelo bate papo. Foi super bacana. Muito legal. Pelos blogueiros que estavam por lá. Que eu adoro. Que são meus amigos. Assim. Que é sempre muito bom a gente rever. E eu adorei. Adorei mesmo. Foi corrido. Foi rápido. Mas deu pra matar a saudade. Que eu já matei. Mas eu vou matar mais ainda do meu pitoco. E é isso. Super beijo. E até o próximo vlog. Tchau. Tchau.